A palavra da rua O que você acha do transporte no Rio de Janeiro? Horrível, tá horrível Mudaram tudo, mudaram as linhas, mudaram os ônibus Realmente tá muito difícil de andar agora no Rio de Janeiro Caro, lotado, demorado Estressante Você, pra chegar no trabalho, leva quanto tempo? Três dias Três dias? É que eu moro, eu não moro aqui no Rio, né? Eu venho pra cá só na época de temporada Aí são três dias de minha cidade pra cá De vez em quando eu tenho que ir no centro Por isso que é repor minha mercadoria Aí é tudo agarrado Só caos, só obra Olimpíada pra quem? Pra gente? A gente só vai assistir pela televisão Mesma coisa se fosse em outro país Mas não adianta nada A única coisa que sobra pra gente é o caos É os preços, tudo alto Olimpíada pra quem? Olimpíada pra elite, só se for, né? Pra gente não Você poderia explicar pra um gringo Como chegar daqui até a Vila Olímpica? Não sei De trem ou de ônibus? É, bus Bus? Como fala Pega ônibus em inglês? Pega ônibus? Pega ônibus em inglês? Pega ônibus em inglês? Pega câêmio Pega ônibus cuenta a rouleza Pega ônibus em inglês? E qual ônibus? Não sei vila olímpica e os motoristas também não sabe explicar nada o problema do ônibus são os motoristas que dirigem igual ao louco tem a idéia também da lotação pensando bem que a lotação é algo bom né porque você tá ali no meio daquela latinha ensartada né e quando você vai ver se o pé seguro o metrô ele chega até a vila olímpica passa perto passa perto tem que pegar outra condição metrô de superfície o que é o metrô de superfície um ônibus o metrô de superfície não é o metrô não é o metrô é um ônibus e o circular é um ônibus então o ônibus de superfície não o metrô de superfície é um ônibus é um ônibus e que que é o troncal um ônibus eu tô de superfície um ônibus que atende aos usuários do metrô o cometa ônibus a então o metrô de superfície não é o metrô não é o metrô e o ônibus é o ônibus o ônibus é um ônibus o que que é o brt o ônibus o que é metro de superfície em inglês bus a vale um ônibus e o ônibus é um ônibus é um bc um boss eu você utiliza metrô sim é quais problemas você encontra no metrô cara o principal problema é a lotação né às vezes o segurança da estação do metrô tem que empurrar as pessoas por dentro como se Ficou assim, bichos, senão a porta não fecha. E aí se a porta não fecha, o metrô não anda. Pô, cara, assim, né? O metrô é tão cheio que, por exemplo, teve uma vez que eu quis sair, cheguei a sair, só que era tanto as pessoas entrando no metrô e acabou que não me deixaram com que eu desembarcasse. Na hora que você chega na porta pra entrar, você já é empurrado pra fora. Quando eu já tô de fora do metrô, as pessoas me empurraram pra dentro do metrô e acabei seguindo no metrô a viagem. Você tá na sua estação e você vai empurrando as pessoas pra tentar sair e aí a porta fecha e você não consegue chegar na metade do caminho. Você tenta botar o pé fora e elas não deixam você botar e te empurram novamente pra dentro do metrô. Às vezes você tá perto da porta, desembarca numa estação que você nem quer desembarcar porque a galera vai saindo, vai te jogando lá pra fora, é tenso, é tenso. O metrô tem um lance engraçado, né? Que é meio de sorte. Às vezes você entra e você não consegue descer. E quando você consegue entrar, às vezes você sai. Qual o modo de transporte que você utiliza? Toma o BMW. Completo. Incrível. Todos os acessórios de fábrica, som. Vem até com motorista, inclusive. Eu pego o táxi. Táxi é bom que não tem assalto, né? A não ser quando a gente mesmo assalta. E o bom também é que tem aquela telinha, sabe? Que a gente pode assistir novela junto com o taxista até. O problema é que ele assiste. Táxi nem pensar. Agora tem Uber também, né? Mas não é minha praia. Como que se fala metrô em inglês? Subway. 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 Go to the center. Go to the center. And change. And change. Casado branco To the yellow Line Pega no centro e mudou na linha retrancesa Pega no centre para a linha Olimpícic village Olimpícic village Olimpíc village Olimpíc village Olimpíck village Olimpíc village